Olá meninos, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag, fez tempo que eu não trago tag nenhuma pra vocês Mas hoje eu vim trazer uma tag bem legalzinha que, aliás, eu já gravei pra vocês há muito tempo atrás Eu acho que foi logo no começo do canal e como eu mudou muita coisa, então decidi gravar esse vídeo pra vocês A tag é A Leitora Quer Saber, foi criada pela Jana Sabrina há muito tempo atrás do vídeo Que deu uma polêmica, não sei se vocês lembram que teve uma polêmica do caramba com uma das perguntas E vamos começar esse vídeo porque são 13 perguntinhas, então vamos lá conferir o vídeo Eu uso a câmera Sony Nex F3, a lente é 18x55mm, ela é intercambiável, que é a que troca de lente E eu gosto pra caramba dessa... 2 Qual programa você usa para editar fotos? Eu uso o Photoshop, não é Photoshop, Photoscape e um outro que eu esqueci o nome É Fotofiltre, eu acho que é assim, Studio, um troço assim, gente, eu não lembro o nome Mas eu vou deixar aqui o nome ou lá no blog, tá? Tudo que eu estiver falando aqui vai estar lá no blog, as perguntas, então corre lá pra vocês conferirem direito 3 Qual programa você usa para editar vídeos? Eu uso o Sony Vegas e o Filmora Mas Viviane, por que você usa dois editores? Gente, a minha câmera, desde o dia que eu comprei essa câmera, sempre eu... Tipo, no começo eu gravei pelo Sony Vegas, mas depois que eu conheci o Filmora eu não larguei mais Como eu gravava pelo celular, a qualidade era em HD, não era tão pesado e nunca travava Dava pra mim editar lá, cortando as partes erradas que eu queria tirar e tal Só que depois que eu comprei essa câmera, a qualidade ficou... E quando eu comecei a editar nesse, pra cortar as partes, não tava indo, tava saindo atrasada a voz, o vídeo também Então eu cortava as partes erradas e não tava dando pra cortar o vídeo nele Aí eu comecei, voltei pro Sony Vegas, mas no Sony Vegas eu só corto as partes que eu não gosto, que eu não quero Salvo e vou editar no Filmora É um trabalho do caramba, mas eu gosto pra caramba do Filmora, dos efeitos e eu não largo de mão nunca mais Quem tira as suas fotos? Bom, na real, eu mesma tiro as minhas fotos, porque eu não faço look do dia, é muito difícil fazer look do dia Que eu não tenho como eu sair, também não tenho muitas peças de roupas legais pra fazer look do dia Eu prefiro nem me arriscar Mas a maioria das vezes é eu mesma que tiro, às vezes é meu marido ou minha mãe Depende de onde eu tô, tipo, com quem eu tô, eu peço Se é minha mãe, meu marido, em casa, eu mesma, no tripé Então, não tem uma pessoa especifica 5. Você ganha dinheiro com blog? Como? Bom, eu ganho dinheiro com YouTube, sim, mas não é aquele dinheiro que dá pra me sustentar Não é um dinheiro muito grande, sabe, que dá pra fazer uma compra, não É um dinheiro que eu consigo comprar minhas maquiagens, que tá acabando Tudo que tá acabando eu compro com o meu dinheiro, não é muita coisa Mas dá pra, pelo menos, eu me manter nessa coisa de maquiagem, né Meu marido não compra mais, é eu 6. Qual cor de tinta você usa no cabelo? Eu usava a preta azulado, só que eu parei de pintar Faz bom tempo que eu parei, eu vou deixar meu cabelo a cor natural Que eu tô pretendendo deixar a primeira cor natural Pra depois pintar de uma cor bem clarinha, sabe, eu vou fazer luz 7. Quem fez seu blog? Eu mesma Mentira Foi uma menina, eu peguei aqueles blog free, free, aqueles blog gratuito E eu mesma personalizei, eu não deixei do jeito que era, então eu personalizei Então vamos dizer que meio fui eu e meio que a pessoa que fez 8. No que você trabalha além do blog? Qual é a sua profissão? Não faço nada, sou dona de casa só, gente E trabalho com o YouTube só Não é um trabalho, eu falo que isso ainda por enquanto não virou meu trabalho Tomara que um dia vire, mas ainda não virou meu trabalho, então não é trabalho, eu não trabalho com nada fora do YouTube Eu tô torcendo pra um dia isso virar o meu trabalho 9. Ostentação e riqueza influenciam no sucesso de um blog? Eu vou dar a minha opinião, não é, não quer dizer que vocês tem que, sabe, achar que eu tô falando, que eu tô falando certo Não, cada um tem a sua opinião E na minha opinião não influencia em nada, gente, na moral Tem gente que, sabe, que não tem condição de comprar, eu mesma não tenho condição de comprar aquela bolsa Chanel, gente Jamais na minha vida Então eu gosto de assistir blogs que realmente, que são assim como eu, sabe Não fica, porque tem muitas youtubers, eu já vi, eu já vi, eu já vi em casos assim, sabe Que a pessoa se endivida em 30 parcelas pra comprar uma bolsa só pra falar que tem E às vezes até surge um nome porque não conseguiu pagar Então eu não gosto de seguir essas youtubers assim Claro que eu sigo pessoas que tem condição como a taça, sabe, uma condição alta Que vivem viajando, comprando casa Mas foi tudo com o suor dela, elas começaram lá de baixo E tinha muitas inscritas, sim, quando elas começaram lá de baixo Lá no comecinho, quando elas eram uma iniciante Então eu acho que não influencia em nada, porque a pessoa vai crescendo, vai crescendo E vai conquistando aquilo com o tempo Então pra mim não influencia em nada Pelo menos pra mim 10. Sua família ou amigos entende o que é ser um blogueira? Bom, não é que não entende Eles sabem que eu gravo vídeo, mas todo mundo fica me zoando Meu marido nem tanto, antigamente no começo sim Hoje ele nem liga, sabe Então 11. O que você faz com makes e produtos que ganha? Uso tudo, tô nem aí, vou usando tudo 12. Como conseguir parceria? Já teve algum problema com alguma empresa? Bom, na minha opinião, conseguir parceria Não adianta você começar um blog só pra pegar produtos Não, gente, não, não faça isso Isso vai acabar queimando você Vai acabar queimando a gente blogueira Que na real é blogueira mesmo Não Eu acho que você tem que se dedicar ao seu blog O seu canal Tem que dar o melhor de si E aí as pessoas vão atrás de você Com certeza Eu já recebi duas parcerias de duas pessoas Que vieram atrás de mim Viram o meu canal e vieram atrás de mim Eu acho que é a melhor coisa Foi tipo Foi surpreendente Porque aí você sabe que a pessoa viu o seu canal Sabe, assistiu, tá Tá gostando do seu trabalho Então eu prefiro isso Antigamente eu corria muito atrás de parceria Hoje eu não corro Nada Não corro Não corro Mas eu acho que você tem que se dedicar mais ao seu canal Que se você se dedicando mais ao seu canal E o blog E você fazendo tudo que tá ao seu alcance Ele vai crescer A pessoa vai atrás Eu já tive problema com empresa Assim, mas foi no começo do blog No blog do meu filho Que o meu filho, o Enzo Quando eu tava grávida Quando eu ganhei Eu tive o blog dele E a gente fechou uma parceria Com uma marca de fralda E foi um OBO Porque eles mandaram pra mim Mas o do sorteio Foi um OBO pra mandar Eu tive que até ameaçar Pra eles mandarem pra ganhadora Eu não vou falar o nome de quem é Porque não vem ao caso E eles, depois de muita insistência Eles mandaram pra ela 13. Qual blogueira você quer ver respondendo essa tag? Bom, eu não vou taguear ninguém Eu vou deixar em aberto Quem quiser responder essa tag Pode ir lá e responder Me marquem Fala, ó Viviane, eu gravei Vai lá assistir Que eu vou assistir com o maior prazer Tá bom? Beleza? Vermelho? Então é isso, gente Essas foram as perguntinhas Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esqueça do quê? De clicar no gostei Se inscrever no canal Quem não é inscrito Se você é novo por aqui Se inscreve aqui no canal Pra receber todas as atualizações Que tem aqui no canal Todos os vídeos que for aparecendo Vai aparecer pra você Então se inscreve, tá? Compartilhe pra sua amiga Sua amiga, tudo Compartilha, compartilha E me siga nas redes sociais No Snapchat É o que eu mais fico, sabe? Que é o Vivi Silva 1992 E o Instagram Que é o Vivo Postando Fotos Que é a mesma coisa, né, gente? Vivi Silva 1992, tá? E vai lá no blog Que vai estar todas as perguntas Se você quer responder Vai estar todas as perguntas E vai estar as respostas Junto também E é isso Deixa um comentário aqui Se você tiver alguma dúvida Ou quiser saber mais alguma coisa Sobre mim Então Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau